Mas existe um terceiro assunto que foi muito pouco abordado durante as eleições de 2018, que é a mineração de dados. Nós não chegamos à distribuição de mentiras tão precisamente como aconteceu em 2018 sem dados muito minerados e, para mim, isso tem relação também com a ascensão de determinadas figuras na cena política nacional, como os líderes de algumas redes de varejo. Isso tem relação... Quem tem os dados? Quem dispõe dos dados? Nós não dispunhamos de lei de dados no Brasil, então isso não configura crime, porque nós não tínhamos lei de privacidade de dados como hoje temos, mais ou menos, mas como a Europa tem, outras regiões do mundo e países têm. Então, como que a maior parte das pessoas que não acreditariam, por exemplo, na mamadeira, famosa mamadeira, por que elas não receberam? E por que as que acreditam receberam? Vocês compreendem? Isso é um trabalho de impulsionamento dirigido com dado minerado, como a gente chama, com dado muito bem organizado, muito bem trabalhado. Exatamente, uma base de clientes que poderia, de repente, ter terceirizado essa... Então, assim, o humor econômico, de algum lugar os dados saíram, eles não caíram do céu. Esses grupos de UARTs, eles não foram organizados espontaneamente, digamos assim. Humor, as pessoas deviam ou não deviam? O humor econômico da pessoa faz com que todos nós sabemos, em momentos de crise, isso é uma premissa de eleição, em momentos de crise tem mais chance das oposições vencerem. Isso nos municípios é assim, a premissa de qualquer um que acompanha a eleição sabe disso. Bom, e se a gente sabe, todo mundo que deve e que não deve, faz diferença ou não faz para disparar um determinado tipo de conteúdo? Então, eu acho que existem muitas informações de que lugar as mensagens eram disparadas. Mas também existe um outro conjunto de desafios que é muito difícil.